Oi pessoal, finalmente a nossa escola aqui no Imbaré está pronta para você! E hoje nós vamos fazer um passeio, lembrando aquele passeio que eu fiz lá atrás, logo que a gente entrou aqui, vou mostrar como é que está tudo agora, você vai ver que bacana! Vem comigo! Olha só que legal aqui, a entrada da escola, agora tem uma proteção para chuva ali, e hoje acabaram de colocar as plantinhas, nosso jardim plantado, nossa, está ficando muito bacana! Sandra está aqui, hoje toda uniformizada, muito bem Sandrinha, já temos onde receber o pessoal, olha só que legal, o escritório está montado, ainda tem imobília chegando, né Sandra? Sim, chegando hoje mesmo! A nossa árvore, os traços de caráter já estão aí, vamos lá para o refeitório, olha que legal que ficou a escada! Aqui vai ter, quando a gente precisar, um elevador para poder subir aqui um cadeirante, alguém que precise, a escada a gente dividiu no meio, olha o refeitório, que gracinha que ficou! Tudo praticamente pronto, tudo praticamente pronto, ainda tem umas obras aí, dá para ouvir umas marteladas, né? Focão, agora estão preparando o negócio do gás, pertinho aqui, do outro lado, já está o berçário, muito show, olha que gracinha, os berçários vieram, montaram os berços, está muito bem, muito legal! Aqui vai ser o lactário, tem uma comunicação do lactário lá com o refeitório, aqui tem um espacinho para brincar, aqui o local para o banho e o aceio dos bebês, todo mundo limpinho e cheiroso, olha só, um espacinho para brincar, muito bom, né? Vamos lá, vamos ver lá em cima! Aqui, várias salas de aulas para o lado de lá, os banheiros estão prontos, aqui uma sala para os professores, logo vai chegar a mobília, a sala está prontinha, todas as salas climatizadas, muito joia, gente, muito joia! Sala de leitura, vamos ver a sala de leitura, olha que legal a nossa sala de leitura, aqui é um lugar onde as crianças vão aprender, gostar de ler, né? Tudo pode ser encenado, por isso tem essa coisa toda meio circo, assim, legal! Ainda vai ser decorado e falta a mobília, mas já está bem pronto, olha como está tudo limpinho, bacana! Vou mostrar para vocês a quadra coberta, é, nós temos uma quadra coberta, olha aqui! Essa sala, vamos abrir uma, aqui, já chegaram os móveis, olha que gracinha essa mesa! E aqui, a minha menina dos olhos, olha só! Vai ter uma mini quadra aqui, isso para o infantil, todo climatizado, legalzinho, vai ser muito bom, muito bom! Aqui, mais uma sala, aqui vão ser instalados os filhos de ar-condicionado, super joia, né, Sandra, tudo pronto! Essa falta aí, dá sensibilidade, né, esse climático, as minhas escadas... Entendi, os menores ficam para cá, né? Tudo limpinho, tudo já pintado, muito bom! Você é meu convidado para duas coisas, vir para cá, trazer seu filho e desfrutar da ENG, da nossa metodologia de ensino, da nossa tradição E você, professor ou trabalhador aqui da região, pode mandar seu currículo para a gente, o endereço vai estar aqui embaixo, de e-mail, você manda o currículo Que, claro, a gente vai estar precisando de gente, a escola vai crescer sempre e pode mandar e renove todo ano, tá joia? Um abraço aí, e vamos que vamos, hein, que na cabeça! Tchau, tchau, tchau!